Frente Machado, 187, Gustavo Narroza e Wilson Narroza, 190, Felipe Lecola e Carlos Juveira, 202, Gustavo Kripp e João Lopes, 208, Juscelino Belém e Edmilson, 210, Silvio Júlio e Anderson Weck, 218, Ricardo Cardoso e José, 219, Leonardo Rossi e Wagner Juveira, 223, Gustavo Walter e Murilo Rodrigues, 226, Gleiser Machado e Amiguela, 227, Gustavo Toscano e Guilherme, 228, Eduardo Carvalho e Rafael Rodrigues, 229, Davi Andrade e Rafael Neire, 230, Paulo Fidelis e Lucas da Silva, 233, Eder Plaute e Silvio Joriel Lopes, 238, Rafael dos Passos e João Marcelo, 250, Odair da Labilha e Marco Sonda, 251, Douglas Mendes, e Michael, 256, Rafael Brito e Juliano Zacarias, 263, Bárbara Fepol e Francieli Silva, 267, Antônio Martental e Douglas, 276, Matheus Agnes de Sacoel, 289, Jefferson Pacheco e Guilherme Fonseca, 305, Eder Trevisan e Eric Trevisan, 311, Guilherme Gil e Bruno Cruz. Música 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 Oito sete é branca Beleza, oito sete do Gustavo e do Nilce é branca Boa A do Calão, seguramos um pouquinho Com licença, Mateus Foi encontrada a carteira do senhor José Carlos Domingues Ferreira José Carlos Domingues Ferreira O senhor perdeu a sua carteira Está lá na loja Estilo e Tradição Foi encontrada no banheiro Está lá atrás da arquibancada Na loja Estilo e Tradição Vai aí, Mateus Beleza, pode pegar a sua carteira lá Vamos se moritar Aqui eu vou passar com o Gustavo Pinto E o João Lopes do Foran Então vem embora Vamos lá, o senhor Gustavo Pinto Eu vou sair de busca de novo Eu vou dizer pra vocês Que ano que vem eu estou contratado de nota Vamos levando o mês de junho Anuncia o mês de junho Vem todos pra cá de volta Nos babilões com a festa do Flávio do Quimim Vai ser Vai ser lá Isso Vamos levando de novo Esse ano foi demais Vamos chegando pra voltar Que esse major golpe é você Igor Júlio e Anderson Lec Vamos lá, Igor Júlio e Anderson Lec É você que pega o boi É meu cara ali, ó É meu cara aí É perda, é perda, é 202 A 202 Vamos lá, vamos lá Vamos lá, Anderson Lec Você que trabalha Vai, Igor Júlio Vai levar o vencimento O jeito que botou o trabalho Ali tá feito Vamos carregada É caro, caro, caro Os alunos e interesse A loja é boa É marcado, mas o medo de maneira É você que vem chegando pra buscar mais um balão Onde é interno de andar, ó Não tem bola aqui hoje dentro O braço de ouro Você sabe que é turma É agradecida Vamos chegando pra buscar mais uma nova Vagner, mulher Tá malhajinha pro blogueiro Espelha-se, alô, blogueiro Filma eu aqui Vamos pegar A bola é boa de novo De maneira boa Olha pra ele, Marcos Filma eu morro Vamos dar uma comidão Aqui em cima agora Parabéns Estamos pegando de novo A gente tem um processo Mas que tá feito Serviço do traçador Mas vai ter uma comidão Que passa a vida Que vai ter uma comidão É o dinheiro A gente jogou A pressão do braço de ouro E ele não aguentou Descortou os desmóveis A bola é boa de novo Ele não aguentou, né, Sergio A bola é boa de novo E aí vai 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 vai, vai tem vídeozinho aí na esposa falando pra ele e da noite de novo rodeio, não adianta, tá levando pra cá, tá no Gustavo, ó, tá rompendo um monitor, né, aqui, vamos chegando pra buscar aí o gordinho, esse gordinho aí é pesado a rua do dois é ruim, beleza, tá levando pra trezeiro, a porta do generation, a rua do dois é baixado, vamos chegar prima de trabalhar aqui em cima agora da caixa manada, a mano A nossa seguridade tá debochando o Murilo. É boa boa, é bom, vamos lá, é Minas meninas, é Minas meninas, é Minas meninas da pista, agora é minha melhorada, é Minas meninas do Tomeiro, a Bodevando, a Bodevando é a Ceg de Machado, a Bodevando na pista, agora vai trabalhando ali em cima o parê, a Bodevando na pared, a Bodevando na pared, tá feito o serviço agora, faz demorando de onde era boa, é 10, é 10, é 10, é 10, é 10, agora vamos lá, Didiela. O golizado, nós vamos ser bem sinceros com vocês, nós vamos ser honestos, olha aqui, olha aqui, não precisa ficar com vergonha, olha aqui, não tem vergonha na câmera, fala o que aconteceu na realidade, pro pessoal não podemos dizer, fala, conte, eu já tava fazendo hora extra, é coisas que faz parte, ó, é parte da Lido, da, da, do laço, não tem, a primeira era um boi muito bravo, do Wagner voou e o Wagner não tinha ser errado ainda, os caras deram a armada, o boi escapou, então na realidade, a Gêse está lá? Eu já tô indo lá, e aí, então na real, ela não tinha que dar a seguinte da volta, mas daí, deram a armada dele, nós fomos, é o meu laço, dá uma fechadinha, é um laço novinho, ó, tá duro que é um cepa, peguei um novo, menos pesado, mas agora eu vou me acertar, que é a primeira vez que eu lacei no final, hein, sei que eu tenho essa ideia de fazer isso, mas é que não adianta, o meu laço era muito pesado, então eu me botei assim, vai, temos parceiro, temos feliz, e aí, Ferenha? Pô, lá eu não quis tomar água, e aí, Wagner? Então é a luta, não tem o que fazer, mas nós temos fácil, nós temos feliz, vamos atrás. E aí, moçada? Temos indo embora aqui dos pavilhões da festa da Ula, foi um evento bom, foi legal, aos poucos vamos alinhando, o projeto está logo no prazo, uma hora acontece, vamos pegando experiência, expectativa, não podemos ir nos desanimar. Saindo daqui campeão, campeão porque sabe o que tem que melhorar, o que tem que inovar, o importante é a participação. Errou, errou. Hã? Não, o pai errou na segunda volta ali, da final, ali na... Na outra volta, ele saiu de alinhando. Não acontece. É assim, muito laçador bom, top de primeira linha ali, errando. Não tem ideia do cara aqui, então, não tá toda a hora com ele. Não consegue ganhar só de vez em quando. Olha aqui. Vou tocar pra casa. Bora descansar, é férias. Bora descansar, é férias. Sábado que vem nós vamos viajar, eu ajudei as crianças. Vamos ir viajar pra onde, Gabi? Natal. Pra Natal, vamos tirar férias de uma semana. Depois de tanto tempo, o pai sai tirar férias. Vamos ir na praia, nas piscinas. Bora lá. Obrigado, gente, por me acompanhar nos vídeos aí, olhar, pelas mensagens. Vocês viram que eu tô botando vídeos todos os dias, né? Tô precisando fazer bastante material. Sem dúvida. Valeu! Aquele abraço, um coração de todos vocês. Dá tchau, Gabi. Dá tchau, Gabi. Diz um beijo pra todo mundo. Diz um beijo pra todo mundo. Tchau, Gabi. Tchau, Gabi. Tchau, Gabi.